Leque, 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 leque DJ LK, LK LK, LK, LK Eu apertando o vasinho enquanto o leque me chupa Grita meu vulgo, puta Grita meu vulgo, puta Grita meu vulgo, puta Grita meu vulgo, puta Eita, eita, puta Grita meu vulgo, puta Grita meu vulgo, puta Já que você tá pedindo eu vou chamar então escuta Toma puta, senta puta, sobe puta, fica sua puta Toma puta, senta puta Grita meu vulgo, puta Já que você tá pedindo eu vou chamar então escuta Toma puta, toma puta, toma puta Grita meu vulgo, puta O DJ Paulinho de novo O DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta Eu apertando o vasinho enquanto o leque me chupa Grita meu vulgo, puta Grita meu vulgo, puta Já que você tá pedindo, eu vou chamar, então escuta Toma pução, toma pução, toma pução, toma pução Toma pução, toma pução, toma pução O DJ falou de novo, o DJ falou de novo Aí cê gosta, né? Lecce, lecce